Paratipaparararara Oita, caralho, só cai no mapa novo que os caras já querem jogar com... Eu acho que estourou teu mente. Poxi... Ah, desculpa, guys, é que eu tô gritando. Essa música que o Cauê mandou é muito bonita, mano. Meu advogado é o meu senhor Ele simplesmente foi o vencedor Bonita mesmo, pessoal, bonita mesmo. Meu advogado mora lá no céu Ah, fica mais bonito ainda na voz do Drizzt. Meu pai, meu pai, meu Que fazerão? Eu já contei por que eu sei cantar essa música, né? Não, por que eu sei cantar essa música? Que ficava uma mulher vendendo CD gospel na frente do lado que eu trabalhava Com uma caixa de som daquela de guitarra o dia inteiro tocando essa mesma música Minha, a mesma música? Eu sei cantar essa música inteira E eu nunca fui pra igreja na minha vida Caraca, mano Opa, tem vigio, hein? Ah, deixa eu me concentrar, mano Porque a gente tá no mapa novo E aí a gente precisa brigar, né? O que foi? 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 Eu ia cantar uma parte da música pro Drizzt terminar Vai cantar, 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 cantar Não, pera, pera, pera Pega surpresa Agora a gente tá aqui jogando Acabou a gente falar do meme, entendeu? Não, mas tem que cantar mesmo Eu continuo É Porra Ninguém achou o objetivo, hein? Eu achei a ela O rapazinho aí achou Eu não sei Eu não sei até onde eles tem acesso aqui É O andar de cima eles não tem acesso Eu acho que eu achei o Biohazard Container Tá 17 metros pra minha direita Pro meu ME Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ó Onde eu pinguei ali Eu tomo a porta abençada Matei Eita porra Matei dois bobão numa só, velho Tem um cara nas minhas costas, mano Nossa, eu tô mais perdido que o Filha da puta aqui, vendo O objetivo, Drizzy Pera aí, fica parada Ah, morri Puta que pariu Sabia que tinha um cara nas costas, velho Ai, que arrombado Eu tava mirando nele Ai, que ódio Onde ele tava? Você tinha matado os outros dois? Não, ele tava nas costas mesmo Lá... Nossa, ele tava muito longe do objetivo Que arrombado, velho Ele não pegou daí, não Ele pegou da direita, eu acho Pior que o objetivo tá meio que embaixo de você, Drizzy Ó, ele tava pra esse lado aí mesmo Foi por aí que ele correu Ó, o Blight mesmo tá trocando com o cara aqui Ah não, trocando com o outro Matou Ai, que filho da puta, mano Nossa, eu sou muito perdido, velho Eu não sei nem se aqui é dentro do mapa, se é fora É, a IG é dentro já Ó, eu vou ter o mesmo lugar que eu tava Eu sou um fudido Ó, você viu ali? É um corpi Nossa, que bala boa Então, mano... O objetivo tá debaixo de você, velho Você tem doze balas, mano Recarga Pro lado Mano, ele vai ver Recarga, roditos Avante, me bidita Tenho problemita, boludo Deixe até que descer, mano Mas descer por onde? É... Aí tem uma escada grande Ai, que susto Ai, que susto Ai, que susto Nossa, eu dei um pulo aqui, viado Desmunhequei e me descobriram agora Ai, que susto Jesus Cristo Nossa, agora eu descobri meu segredo Ai, que susto Ah, isso foi a melhor reação que eu já vi Nesse jogo Pai, pior que a nossa do AKB Nem pra hackear os caras Quatro segundos, mano Tem que correr loucamente pro mapa Eu não sei nem onde é o objetivo Olha o tamanho desse mapa, velho Também não marquei essa porra Desmaps broken Ah, é por aí, ó Tá fortificado aí Boa É agora Multiplicação fight Vinte segundos Não sei pra onde dar a volta Não Eu não sei Ele tá ali dentro aí Boa, você contestou, beleza Ele tá aí dentro Você tem granadas, hein Ah, valeu Boa, tô a porra pra ter que ter sido botão Não sabia nem pra onde olhar, velho Não sabia se ele podia estar ali na direita e tal Na esquerda A esquerda ali adentro também, será? Acho que é, mano É, ó Ele tava circulando o objetivo ali Você viu? Tinha o... O container ali Ah, eu não vou dividir o nó Nossa, o pior é que o meta da defesa ainda tá muito difícil pra mim com esses novos operadores Porque se você fizer roaming e fizer cagada, os caras vão hackear seu celular Se você fizer roaming e o maluco ligar no seu celular, vai tocar e o cara vai saber onde você tá Se você fizer roaming e o cara tiver de Jackal Ele vai ver seus passos Tire! 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 E aí nego, tamo, tamo, tamo gravando aquela partidinha de rainbow hein, quer jogar, tamo aqui a duas horas te chamando e você negou, negou ou não negou Drizzy, cometeram o louco aí, ah não sou eu que to jogando na conta, é a minha namorada, não falou? Ah é, tá lá, não sei o que, minha namorada tá jogando na minha conta, por isso que eu tomarei Tomaram porra, tá mentindo aí né? Falou sim Drizzy, te ligou Ratão Aqui tá aqui ó, Brodrogla jogando Rainbow Six Siege Eu tava em live aqui, os moleque na live, tá batido, fechando o Ratão Sério? Será que é sério? Será? Ah filha da puta, mano, mano que ódio Puta, eu não sabia nem que tava pra... Olha que mongolão mirando essa arma e eu, pute, eu ainda tomei, ah, tomar no meu cu, velho Padrinho, você tá parado, tá FK mesmo? O cara mirando em você, ele vai te matar Estou fazendo um... Beleza, os carros, o cara vai matar o Drizzy agora Fiquei arrumado, mano Rapidão Eu morri? Ué, lógico, dá uma parada no meu binginho O cara que eu morri, foda-se, não é? Ah, o Drizzy morreu, deixa que... Agora parei meu e-mail aqui super forte, hein Toma, eu já não vou fazer isso pra lá de novo Nossa, que bala, velho E aí, Neu, vai me chamar não depois? Tá, depois dessa... Mas você tem que recuperar tua conta aí, mano O Drizzy nem tá jogando, o Drizzy tá aí, FK, show Ah, eu jogo sozinho no mapa que eu nem conheço Tô de extrema É sério? Minha conta, né? Sério, porra Ó, agora ela acabou de sair do jogo, acabou de cair tua conta Eu entrei Show o jogo agora E aí você entrou pra ver, mano Tem gente usando a outra pessoa Ah, será que é a tua namorada? Não Não? Ah, tua namorada nem joga Rainbow Ah, mano, hackearam, mano, hackearam Ah, minha conta, Drizzy A namorada do rato joga o que? Ela joga LOL, né? É, ela joga de Cassandra Caliza Cassandra Cama aí, bagulho, é sério, mano É sério, é sério, é sério Ah, ah Ó os Dazers, ó os Dazers, tá vendo essa porra? O cara tá fazendo... Vai tomar bar Rapa, ele vai tomar bar Caralho Caralho, pra mim, ela tá bugada pra mim Ela tá segurando a piroquinha Ah, mas... Caralho, mano, é surreal, né, velho Que... Vai, vamos ensinar pros caras como é que joga essa porra aqui Entrou na Sofia e me cagou tiros E o ratão teve a conta hackeada Mano, é sério Eu sei que quem jogava era a namorada Na na namorada, no... Tá fazendo essa parada agora Qual é, qual é, mas vocês tão gravando? Tamo Ah, porra, né, foda, mano Eu tô bolado aqui agora, tá na minha conta aqui, mano Da hora, é, pega uma vivaça Por quê? Se não tivesse gravando, não tá bolado? Não, pô... Sem parar essa porra aí, me ajuda, caralho E aí, por quê? Quando o ratão tá gravando o vídeo, ninguém pode parar É, quando tá gravando o vídeo, você quebra a cadeira Foda-se, liguei pra parar Agora, a que hora é a tua conta? Tem que parar o meu vídeo aqui, não é uma parada A que hora será que é a da minha conta? Se fudeu Invoca o Cramunhão aí, vê se ele resolve Ô ratão, liga, liga pro suporte da Ubisoft que vai do Cramunhão Proceda ao contínuo de biohazardos e segure-o Porra, vocês são fodas também, mano Se você invocar essa porra aqui Foda pra caralho Se você invocar essa porra aqui O que eu mais escuto é Drizzy, você é foda A gente vai começar a cantar música evangélica pra sair essa porra de você Verdade E ó, resolve, viu, mano Resolve mesmo Que da hora você sai de máquinas aqui Não tinha vindo aqui não ainda não Eu to aqui no objetivo já e não tem como estourar as paredes Os caras tão lá dentro Telefoninho tocando aí Telefoninho Telefoninho Elecanor Telefoninho Telefoninho Segure-o Protegue o contínuo 가지-o Telefoninho Attraitus Measure para um É Transfer Porra, os caras trollaram lá do outro lado Aí fica easy demais, né, pessoal? Cara, eu não consigo jogar uma Jato nesse mapa É sempre troll, né? É sempre troll, é sempre troll Vamos ver, vamos ver se esse round rola um round decente Ou se os caras vão trollar de novo Mano, só cai boludo comigo também O Rata não teve a conta hackeada Perdeu o vídeo Ele perdeu a conta pros amemão E o Rata foi hackeado Ali ó, tá tweetando, mod de boa Mas tu entrando na conta, então não foi hackeada, só muda a senha Mas tô usando a minha conta, né? Eu parei de jogar aqui, Ratão, pra te ajudar Você vai lá, muda a senha e ativa o 2-step verification lá do authenticator Não tá ativado o 2-step Não, não, é possível Então se alguém tá entrando é porque tem a tua conta logada Não, está ativado, eu disse Ah, então, o que eu falei, porra Você muda a senha e ativa Porra, qualidade top, hein, esse headset aqui, ó Você tá conseguindo entrar no hackeado, só tava entrando Deixou aberto em algum lugar aí Tirei até a camisa Tirei até a camisa Ô, louco, é agora, agora Agora, deixa eu chupar a teta Ó, pessoal, eu queria pedir pra falar e falar sobre essas coisas Ih, ó lá, dando cabeçalão no teclado Agora, agora os caras tão fodidos Agora não, agora ninguém mais segura o hackeo É, contra a hackeo, né O combo de vez, é que a mulher que eles descem no meio É, 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 eu vou ficar aqui Será, mano? Olha, olha, olha pro lado norte Eu tô olhando pro lado sul Oh, tão vindo, tão vindo, drede Eu matei um Ai, eu tomei, ah Ah, tinha como vir de baixo, não vi Tinha, foi de baixo que eu tomei, não, mas parece que eu tomei de cima Ah, que arrombado, mano Ah, olha aí, ah, ele tava realmente naquela salinha de máquinas ali embaixo Ele tinha um ângulo foda pra me pegar Ah, que vale Porra, pior que no lugar de matar o primeiro dos caras, eu fui lá e matei o último, mano Porra Cairam, hein Perto do Felipe Lanche ali É pelo Google Authenticator, meu? Eu uso o Authenticator, mas tem outros programinhas, o ratão Eu uso o do Google, né Nem tem baixado Mas deveria, né, nego Tem que colocar o Authenticator aí no seu... No seu YouTube Colocar o Authenticator no Play, na Steam Olha, eu tenho Authenticator em tudo, mano Dá no mole, hein Olha, eu tenho o No Play, Discord, YouTube, Gmail Não, é, tudo aqui tá no Portenticator eu tento Oh, louco, na Steam tá tomando um Stomp, filho Caraca Caraca Vai brilhar, mano Vamos lá, Blat Oh, louco, moleque Caralho Ô, ratão, volta aí Vamos jogar Rainbow, rato Ratão, no próximo vídeo O povo clama Néjseiro, néjseiro Tchau, tchau.